Música Eu gosto quando você Duvida Não mostra nada Não me diz Nada Andare no banco da opa Muitas vezes parecesse tudo Outro coração Acum Mas não é mergimento Sentimental Não preciso falar a dor Olhos para lá Divide a rota que eu me espero A reação é para o corpo Sem lógica Sobre a barata A barata Dizendo A barata Bola A barata Bola A barata Música Música Ficou mano perna oa Sem forna Também estou flúando Música 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 Música